Atualizando o Medjugorje Neste vídeo, a mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, no dia 17 de junho de 2024, através da confidente Maria Pavlovich Lunetti. De acordo com o dedicadíssimo e reverendíssimo Padre Lívio Fanzaga, diretor da Rádio Maria na Itália, segue o relato da aparição de Maria Pavlovich, no segundo dia da novena, em preparação ao 43º aniversário das vindas diárias de Nossa Mãe Santíssima na paróquia de Medjugorje. Segue. A segunda noite da novena de Orações pela Paz, notou-se um aumento no número de pessoas presentes, como Nossa Senhora esperava ontem. Não há dúvida de que a iniciativa única na história de Medjugorje, de uma novena noturna no Pôdbrodo, após a aparição, causou uma impressão e gerou um impacto frutuoso que era necessário. Pedidos tão exigentes foram feitos por Nossa Senhora em janeiro e agosto de 1991, quando do colapso do Império Soviético e a tentativa do golpe no país citado em Fátima levantaram temores de um possível conflito mundial. Então Nossa Senhora evitou o pior, mas não o conflito nos Balcãs, que durou muitos anos. A situação é agora mais perigosa, porque o conflito mundial já começou, embora ainda não tenha sido declarado. Infelizmente, não há aquele fervor e confiança em Nossa Senhora, pois foi escurecido nos últimos tempos, como Satanás esperava e perseguia. Agora, porém, existe a oportunidade para uma resposta decisiva. Começando pela própria Paróquia de Medjugorje, que não parece plenamente consciente da grande responsabilidade que recai sobre seus ombros como povo eleito, escolhido pela Santíssima Virgem Maria, para levar a cabo seus planos de salvação para o mundo. Participemos, mesmo de longe, desses dias de graça, recitando todos os dias o Rosário inteiro e oferecendo sacrifícios e gestos de amor aos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, para que os seus planos de misericórdia se realizem. Agora segue o relato da aparição, conforme a Vidente Maria Pavlovich, e a mensagem. Esta noite Nossa Senhora chegou, ela parecia um pouco mais feliz do que ontem. E você pode imaginar em que língua ela falava? Ela falava em sua língua materna, o aramaico. Eu recomendei a Nossa Senhora todos nós, todas as nossas intenções, tudo o que temos em nossos corações. De maneira especial, pedi a Nossa Senhora que intercedesse diante de Seu Filho Jesus pela paz no mundo. Nossa Senhora, que é a Rainha da Paz, rezou por todos nós. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que a mensagem, e aqui eu lembro do padre Slávico Barbaric, o insuperável, insubstituível, dizia, quando tinha esse tipo de aparição, mas qual foi a mensagem? A Vidente diz que ela estava um pouco mais feliz, falou na sua língua materna, o aramaico, entreguei a ela as intenções de vocês, com certeza rezaram pela paz, pedi intercessão diante de Seu Filho Jesus pela paz no mundo. e Nossa Senhora expressa um amor fidelíssimo por nós quando isso acontece. Porque eu lembro em Medjugorje, quando o padre Slávico foi perguntado, mas quando tem essas aparições que não tem praticamente uma mensagem, como foi ontem, no dia 16 de junho, seguindo o fuso horário, primeiro dia da novena, aqui, Maria Pavlovich escreve, Nossa Senhora, que é Rainha da Paz, rezou por todos nós. Então, fazendo eco ao padre Slávico, ele dizia, nesses casos, foi a mensagem mais importante, que é a presença de Nossa Senhora. Ela veio do céu à terra e ficou entre nós, e rezou por todos nós. Imagine um pouco, pare e pense o que isso significa. A Mãe de Jesus e Nossa Mãe veio, acolheu nossas intenções, está vendo a paz no mundo, e rezou por todos nós. Maria Pavlovich não fala aqui, mas talvez tenha estendido os braços. Não sabemos. Mas o fato é que a Mãe de Deus, Nossa Mãe, rezou por nós e veio do céu à terra. E repito, o padre Slávico falava que esta é a mensagem mais importante. Qual é? A presença de Nossa Senhora. Ela veio do céu à terra, está conosco, rezou por nós, ela intercede por nós, é Nossa Mãe. Como dizia sempre o Santo Padre Pio de Preteltina, ele disse, nós temos um pai no céu, mas nunca se esqueça que nós também temos uma mãe. e é esse tipo de aparição que eu lembro aqui, esse relato, essa explicação do padre Slávico Barbarite, da presença de Nossa Senhora entre nós. Ela está conosco nessa novena da Rainha da Paz e nesses tempos bíblicos e proféticos tão atribulados. o tempo da tribulação que é feito de períodos. Meus queridos irmãos e irmãs, a situação é delicada em relação à paz entre as nações. Porque são muitas as movimentações, notamos pelos noticiários, as articulações, seguem escalando e todo este panorama perigoso que ameaça a paz mundial. Por isso, temos que atender aos chamados insistentes de Nossa Mãe Santíssima e incluir em nossas orações uma súplica pela paz e que o Espírito Santo ilumine os líderes das principais potências. vamos fazer como Nossa Senhora nos mostrou nesse dia 17 de junho, agora, poucas horas atrás, veio do céu à terra, pegou nossas intenções no seu imaculado coração, levou seu filho Jesus e reza pela paz mundial. E ainda disse para Maria Pavlovitch, rezou por todos nós, isso é muita coisa. Existem aqueles que dizem Ah, esta mensagem é muito simples, a Nossa Senhora rezou por nós. É, a Santíssima Virgem Maria veio do paraíso neste vale de lágrimas e não nos abandona. Reza por nós, está conosco nas batalhas diárias e está muito preocupada pela paz no mundo. A paz que está ameaçada. Estamos vendo as movimentações. Vamos continuar rezando cada um suas orações pessoais, suas novenas. Muitos me perguntam a ler, qual a novena a fazer? Você escolhe a novena, faça, reze. Ah, não estou fazendo desde o primeiro dia, sigo a orientação do meu confessor durante os anos todos e os demais confessores. importante é rezar. Comece. Quero fazer os dias que atrasados pode fazer. Lembre-se que Jesus nos ama infinitamente. Sua misericórdia não tem limites e nossa mãe está conosco. Ela é a mãe de misericórdia, a medianeira de todas as graças. vamos aceitar este convite rezando juntamente, unido em espírito no corpo místico de Cristo com os irmãos que estão lá em Medjugorje e tenham conhecidos lá rezando por nós. Estamos unidos espiritualmente nessa oração pela paz porque o mundo precisa voltar a Deus através como pede Nossa Senhora da conversão da fé da oração do terço do rosário do jejum da reconciliação e sobretudo através da vida sacramental. Eu lembro aqui o terceiro dia no início das aparições era dia 26 de junho depois da aparição com os jovens quando eles estavam descendo a colina Maria Pavlovich essa que ficou com a incumbência de ter a mensagem do dia 25 de cada mês que está agora nessa novena a vida santíssima apareceu somente para ela depois mais uma vez com uma cruz escura atrás dela desfigurada e a vida santíssima disse chorando e repetindo paz 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 entre Deus e a humanidade paz 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 entre os homens e entre si precisa ter paz e nesse local que fica já no no fim da descida e no começo está subida a direita quem sobe tem ali uma cruz com a plaquinha que mostra um dos lugares preferidos para rezar onde teve essa aparição para Maria Pavlovich e cerca de 10 anos depois iniciou o conflito nos Balcãs o conflito da Bósnia e da Ergovina que foi um prelúdio do que pode acontecer no mundo aliás já temos dois conflitos mundiais como lembrou o padre Livio Fanzaga já temos conflitos não foi declarado mas já temos conflitos mundiais Nossa Senhora quer impedir o avanço desses conflitos e ela disse que a maior e melhor maneira é a oração a adoração eucarística a santa missa o jejum vamos seguir com o terço nas mãos como diz o padioso segurar o terço é segurar a mão da mãe e seguimos nessa caminhada junto com a nossa Mãe Santíssima que vem do céu a terra todos os dias ainda em Medjugorje para nos ajudar lembrando que ela aparece ainda para três jovens diariamente que não são mais tão jovens eram na época a Vítica Ivankovic o Ivan Dragicevich e a Maria e a Maria Pavlovich Flonete mas para quem está sabendo agora Nossa Senhora pediu que a sua aparição diária fosse no podro nove dias antecedendo o dia do aniversário da primeira aparição certo irmãos e irmãs pedimos que Nossa Mãe Santíssima Rainha da Paz interceda pelas nossas intenções intercede Mãe protege-nos nas múltiplas provações deste vale de lágrimas neste tempo de tribulação concede-nos a paz na humanidade até o triunfo dos sagrados corações e pede a força e a luz do Espírito Santo para todos os líderes mundiais Amém Inscreva-se neste canal deixe seu like comente ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo Abraços paz e bem sigamos unidos Amém 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 Amém